Jornal da Cidade, oferecimento Ricardo Alfajóias, 40 anos de tradição, duas lojas no centro de Lavras, 98702-6505. Amazém da Ração, qualidade de vida para o seu animalzinho. Rua Chagas Dória, em frente a Semig, 3821-8382. Oi, hoje é quinta-feira, 18 de junho. Nessa edição do Jornal da Cidade, a gente fala da campanha do Sinal Vermelho. Você vai ver como um símbolo na palma da mão pode ajudar as mulheres que são vítimas da violência doméstica. Tem ainda uma live beneficente que rola hoje para ajudar o Hospital Vaz Monteiro a levantar fundos. E eu ainda trago a previsão do tempo de sexta-feira, comecinho do fim de semana. A gente começa essa edição do Jornal da Cidade falando de uma campanha que foi criada para ajudar as mulheres que são vítimas de violência doméstica. Durante esse período da pandemia, com o isolamento social, o número de casos de agressão dentro de casa aumentou. Só que agora, com um simples sinal na palma da mão, as mulheres podem pedir ajuda. A responsável pela delegacia da mulher aqui de Lavras, a delegada Ana Paula Arruda, gravou um vídeo aqui para o Jornal da Cidade explicando como é que funciona. Com o isolamento social, muitas vítimas de violência doméstica, que já tinham dificuldade de denunciar seu agressor, se viram ainda mais acuadas. Daí surgiu a campanha Sinal Vermelho. E, de fato, a ajuda pode estar na palma da mão. Um X vermelho, de caneta ou até de batom, significa socorro. A mulher, vítima de violência em seu lar, para pedir ajuda de forma discreta, pode mostrar a palma da mão com esse X ao atendente de uma farmácia, que anotará os seus dados e endereço, acionando a polícia imediatamente, através do 190. Essa é uma campanha de âmbito nacional, promovida pelo CNJ, magistrados do Brasil e inúmeras farmácias. Divulgá-la também é uma forma de ajudar. Lembre-se, combater a violência doméstica contra a mulher é um dever de todos. Se identificar uma violência, procure a delegacia mais próxima ou DISC 180. Obrigada. E olha só, o Hospital Vaz Monteiro está passando por um momento de grande dificuldade financeira. Eles estão buscando ajuda para tentar colocar as contas em dia, já que as medidas do isolamento social e os leitos que foram separados por o governo fizeram com que a arrecadação caísse cerca de 80%. E os artistas aqui de Lavras também estão ajudando nessa causa. Hoje, quinta-feira, tem uma live de música sertaneja no YouTube com o cantor Macedo. Ele gravou um vídeo com todas as informações. Pode rodar. Fala, galera. Tudo bem com vocês aqui? Quem fala é o Macedo. E é nessa quinta-feira que vai rolar a live do bem lá no meu canal do YouTube. Portanto, se você ainda não é inscrito, está aí na B o link para você se inscrever. E aguarde que vai estar bom demais. Lembrando que essa live entrou do Hospital Vaz Monteiro e você já pode participar junto com a gente fazendo suas doações através do link ou QR Code que está aqui embaixo. Então, aguarde todos vocês lá com a gente participando dessa live que já é um sucesso. No fim de semana, os eventos para ajudar o hospital continuam e a gente traz a programação no Jornal de Amanhã, hein? E vamos agora para a previsão do tempo. É hora de ver como fica o clima nessa sexta-feira, comecinho do fim de semana. Olha aí o mapa. Em Lavras, o dia deve ser de sol com algumas nuvens. A temperatura fica entre a mínima de 10 graus e a máxima de 24. Rajadas de vento de até 11 km por hora e a umidade do ar chega na casa dos 46%. Para entrar em contato com a produção do jornal e sugerir reportagens aqui para a gente ou então mandar fotos e vídeos, são dois caminhos. Por hoje é só. Até amanhã.